Tem coisas que a gente não explica Mas acontece Tem sonhos que não realizam Mas o dia floresce Venha tomar um copo de vinho comigo Venha tomar um copo de vinho comigo Para ser apenas um amigo Um amigo Outra vez Tem coisas que só o coração Consegue explicar Tem coisas que só a razão E me dá onde você quer chegar Venha tomar um copo de vinho Comigo Veja ser assim Venha tomar um copo de vinho Comigo Veja que ainda posso existir Com você Com você Com você Amém